Meu mestre Minha jangada não é navio não, não é vapor nem avião Mas carrega muito amor dentro do seu coração Sou meu mestre, minha proeiro, sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha, reta de chegar Veste proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu mar que é posição, minha terra é minha igreja Meu Deus, rosário no seu corpo, vou rezar Minha noiva e meu rosário no seu corpo, vou rezar Ora, ora, vamos embora Viração, virando vai Olha o vento, a embarcação Minha jangada não é navio não, não é vapor nem avião Mas carrega tanto amor dentro do seu coração Sou meu mestre, minha proeiro, sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha, reta de chegar Veste proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu mar que é posição, minha terra é minha igreja Meu Deus, rosário no seu corpo, vou rezar Minha noiva e meu rosário no seu corpo, vou rezar Ora, ora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Olha, velho, vamos embora Vamos embora, velho, vamos embora